É galerinha por uma grande coincidência a gente já tá aqui no CA2 e hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui como tá farmando muito fragmento né que esse negócio roxo que eu tô com 62 mil né acho que isso aqui é algo muito importante que a galera fica se perguntando de como farmar bastante aí né aqui no game a gente sabe que tem várias formas de farmáculo por exemplo derrotasse a bicha e fazer ride e o que eu vou estar ensinando para vocês hoje é meio que um bug e que vai ajudar vocês a terem farmando muito fragmento e também a concluir as rides aí né solo né mano que é algo muito bom então é como se fosse dois vídeos em um só vocês vão além de farmar consegui solar uma raid aí de boa velho sem ajuda de ninguém tá ligado e algo que é muito bom tipo primeiramente cara eu já vou falar para vocês vocês vão ter que ter alguma sword né pode ser qualquer espada na verdade acho que não tem espada não tem preferência de espada não mas eu vou aproveitar eu vou resetar meus estados aqui rapidinho porque vou precisar colocar mais pontos em espadas afinal a gente vai usar mais espada do que fruta segunda coisa vocês vão ter que ter buda então vou colocar 2400 em suor de colocar 2400 em suor de 2400 e mili em déficit só não vou colocar nada em fruta até porque a gente não vai não vai usar fruta além de se transformar que é usando a buda vocês vão tá pegando a buda né se vocês tiverem já de buda beleza quem tiver buda tipo no inventário vocês podem pegar lá e comer ela né que vai usar para vocês poder se transformar e agora cara eu vou escolher uma espada poderia até usar essa mesmo mas não vai ser essa que eu vou usar não cheguei uma espada legal ó é bom quanto quanto mais habilidade a espada tiver melhor viu galera vou falar para vocês mas só que ó tem que ser espada que vocês tenham um padrão né deixa eu ver é que a gente tem muitas cara muitas muitas espadas deixa eu ver essas de winhawk seu pei ela ao não pei tá vendo se espada que seria uma na rapaz aquela só tem duas habilidades eu acho que a maioria só tem duas né velho entendeu espada com mais duas habilidades esse que é o problema eu tô achando que eu vou usar esse aqui mesmo cara eu tô achando que eu vou usar essa aqui mesmo né que a pole essa polizinha que é boa você já já vão entender velho para ficar melhor eu vou recomendar a espada que velho eu tenho certeza que a maioria vai ter e que não vai empatar em nada a não sei como eu tenho comprado ela ainda deixa eu ver aqui ah mano acho que eu não comprei ela ainda não não peguei essa daqui do arlong também serve tá ligado que é uma espada como é que eu posso dizer que já é grande em si vai ficar melhor com bug tá ligado eu vou equipar acho que essa daqui mano deixa eu ver não pode ser pode ser qualquer espada só que vocês vão ver eu vou usar dark blade vocês vão ver como é que vai ficar é bagaceira tá ligado agora que a gente já tá com a bunda a gente vai lá para para a zona de raid né vou lá rapidão e aí velho é a gente tem que tá comprando chip né vou deixar para comprar lá vou comprar um chip de qualquer raid mesmo isso aqui é só uma demonstração né não vou comprar nenhuma raid muito difícil também cara acho que dá até para solar a doggy tá dá para solar a raid do game muito fácil com esse metodozinho aqui além de de formar fragmento só que como são dois vídeos e um só para quem quer formar fragmento eu recomendo vocês fazer uma raid mais fácil a mano minha Buda ela tá com é a Buda ela tá com o negócio não tá tá com os ataques awakening bom deixa eu consertar isso aqui a gente já retorna lá na raiva já cheguei aqui na rádio eu fiz a combinação de cores aqui né que é vermelho azul verde azul né pode ter muita gente que não sabe né mas no caso é basicamente essa combinação e agora a gente já tá com a Buda awakening aqui né até porque não tem boca vocês vão ter que usar essa Buda aqui mano tipo vocês podem usar outra Buda pode mas como essa imune a água e algumas outras coisas vai ficar melhor para quem quiser tentar solar a raid aí mano bom eu vou comprar um chip aqui ó tem várias raids né mano mas eu vou comprar o chip aqui da mais simples possível que é para a gente não passar perrengue óbvio se você for um jogador muito bom de espada você vai conseguir mano só lá qualquer raid aí velho eu vou comprar nada flame é meio chata porque eu vou comprar da ice eu vou comprar da é a segunda raid não é raio de mais fácil nem mais difícil mas eu vou comprar ela aqui que eu acho que tá bom é uma boa demonstração aí sem ter muita dor de cabeça bom tamo com o chip aqui deixa eu só pegar os baúzinho e agora é hora de fazer a boa cara ó como eu falei para vocês o bug né que se é chamado de glitch vão ter que ter a Buda e obviamente qualquer espada que vocês quiserem usar aí mano eu recomendo usar uma espada que tipo já seja já sei daquela espada um pouco tamanho médio vamos dizer assim por exemplo tem a clava vocês podem estar usando a clava né que no caso eu acho que é do caido só que eu não tô com ela aqui vocês podem usar a shark sound né que a espada do ar longe pode estar usando também abicento tá ligado tem muita espada boa mano o negócio que algumas espadas aqui não estão padrão vou usar mesmo a minha dark blade e assim ó o bug funciona assim é vocês tem que tá com a espada na mão tá ligado na verdade se transforma na Buda aí vocês pegam a espada na mão ó daí daí vocês transformam ó pera aí vocês voltam ali para Buda a mano não ficou pera aí a da raiva quando não fica em assistente transformar na Buda daí quando for transformar vocês puxam a espada tá ligado beleza que nem sempre vai dar certo mas é mais ou menos isso aí ó foi pronto ficou com a espada gigantona já era vocês vão vir aqui na raid ó agora aí tá vendo que desbugou né não tem problema não mano vocês vão fazer esse bagulho só uma vez cara tipo quando vocês entrarem na raid não faz isso duas vezes fez uma vez já era tá ligado então a raid vai iniciar pronto vocês se transformam bora lá ó se transformou aí quando for transformar vocês puxam espada ainda ainda fiz ainda fiz ainda fiz meio errado aqui pronto 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 já era tá feito galera tá feito daí olha só galera mano esse aqui é o melhor farm mano vocês estão vendo de onde eu tô conseguindo acertar os caras vocês vão ver que a gente vai solar a raid aqui muito fácil e muito rápido mano beleza que às vezes a gente vai tomar um dano né porque NPC de raid é bem chato mas vocês vão ver que a gente vai solar aqui muito fácil para farm de fragmento aqui é o farm viu velho porque vocês farmam sem ajuda de ninguém sozinho não precisa ter uma espada boa tá ligado qualquer espada estando com os pontos tudo em espada vocês vão conseguir farmar sossegado mano é muito de boa já passei de ilha cara que é para vocês terem a noção aí como eu tô falando vocês não vão poder ficar se transformando na Buda então recomendo usar o barquinho aqui ó tá ligado então vai andando mesmo usando o gap aí na água dano é tenso né vai usando o gap aí e usando a habilidade da mim mas mano é bem de boa vou tentar solar aqui com vocês porque eu sou meio ruimzinho de espada e aí bora ver o que que vai dar né mano ó bora lá já começou a spawnar os bichos aqui tá bem de boa a gente vai usando o destino aqui ó usar mim para acelerar um pouco nosso lado não por enquanto tá bem sossego vocês estão vendo o que eu quero dizer né por lá pela espada ficar bugada mano a gente consegue acertar os bichos muito de longe cara isso aqui facilita muito né faz com que a gente consegue farmar de um jeito muito absurdo também como é uma raid um pouco mais fácil é só três e também é início da raid né então os npc estão bem fraquinhos mas quando começar a ver os npc mais forte você está ligado que aí dificulta um pouco mais né ó tá aí não isso aqui já teve que tomar mais ítimo mas mesmo nossa mano essa espada é muito bugada velho tipo não dá velho ó olha mano olha de onde a gente consegue acertar o hit estão vendo né é absurdo a gente vai conseguir solar muito rápido da raid aqui ó eu vou tá vindo para para cá ela já tá na terceira cia né na terceira ilha cara eu falei falei já tá na terceira ilha solo usando esse glitch aqui né mas conhecido como bug pela gente br mano dá velho sempre tem que ter algum bagulhinho para ajudar isso aqui ajuda a formar muito fragmento vou para quem tá precisando de fragmento aí fio não tem robux para ficar comprando fragmento nem nada do tipo Oxi velho vai de Farms galera que aqui é o Fábio eu vou deixar o barco já no lugar certinho para vazar o zona ilha já era aqui galera mano olha de onde a gente consegue acertar os bichos absurdo isso aqui velho mano o negócio da Dark Blade é que ela ataca muito rápido galera na moral mesmo ataca muito rápido cara tá cadê cadê aquele ai bugou na água aquele voltou a ixi tá começando a ver os apelão agora hein galera aí é osso hein toma toma cara não dá aqui roubo velho dá muito dano galera além da Dark Blade dá muito dano ela ataca muito rápido beleza que não é a Dark Blade em si é o fato da espada olha olha a demora para esse aqui morrer esse Ice User quando começa a ver os bichos forte começa a ser complicado tá ligado mas como a gente consegue atacar bem de longe nossa mano na na última ele aqui vai ser complicado hein com o boss será que a gente vai tancar mano é isso que eu tô me perguntando mas dá para tancar assim velho aí já passando sua próxima ilha tá bem rápido aqui hein Bora lá a Gigi mano tá mais fácil do que eu esperava né eu achava que ia ser bem bem complicado essa daqui é o que a quarta ilha é do boss não acho que é a próxima né a mano muito rápido ainda tem oito minutos de tempo para zerar aqui a ilha né você é louco foi fácil agora começou a complicar tá vendo que eu já falei para vocês agora começou a vir os Ice User e outra nem recomendo ficar usando skill mano só fica atacando normal mesmo assim ó ó na namorazinha precisa nem usar skill mano acho que é até melhor ó mano até parece que o cara tá usando um hacker tá ligado por causa desse bug aqui em cá toma beleza que já era mano a espada fica muito grande doido tipo não tem condições mano caraca começou a ver uns bicho agora que pega muita vida demora demais para derrotar olha só a alma tá indo tá caindo tá caindo tá caindo meu Deus bora 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 se tá difícil assim agora imagina quando pegar o boss pronto agora a última ilha e bora ver como é que vai dar para lidar com esse boss aqui né porque vocês tá ligado que o boss é um pouquinho complicado mas eu acho que não é nada impossível cara da que gente que é gigante moleque PQP velho se ao invés de ser só um bug visual realmente o negócio ajuda né o negócio faz você concluir a raid mais fácil diria diramos assim né digamos 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 é OP OP tá vou usar o rizinho voz vai spawnar daqui a pouco é agora agora olha que complica velho vocês estão vendo a demora que é né e é isso hein galera tão quase derrotando o boss aqui ó ai 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 mano eu não posso morrer para esse boss no finalzinho né obviamente que não bora lá beleza só mais um ditozinho nele ai mano me bugou aí tá vendo que a espada divulgou galera ó F tentar derrotar ele ah não botei ponto aqui já era conseguimos aí ó para vocês verem ó ganhamos mil de fragmento e tá aí galera cara esse bugzinho tá demais não dá velho eu não sei o porquê não corte isso ainda é um milagre tá atacando muito de longe tá dando um dano normal né tá dando o mesmo dano depende dos pontos tá atacando tá simplesmente roubado eu tava vendo um vídeo aqui mano os caras conseguindo solar nas raízes bem mais difícil que isso cara e sem usar espada boa por exemplo usando a cutlass velho tá ligado é porque também nem tem a cutlass aqui mas cutlass é uma espada comum por exemplo usando a dual catanda velho é mano mas fica a dica aí eu vou tá achando esse vídeo por aqui até o próximo vídeo tamo junto valeu falou e eu fui tchau